E olha aqui o que eu tenho em mãos, acabei de pegar aqui minha encomenda nos correios e vamos lá em casa né, abrir aqui e fazer um unboxing aqui abrindo essa caixa Olá, meu nome é Iran Clayton, seja muito bem-vindo e o vídeo de hoje é sobre os retrovisores da bizinha esses aqui eu até mostrei em vídeos anteriores do canal que eles estão desgastados ó ou a situação que tá, aí eu comprei aí um pá pela internet e já chegou e eu vou tá fazendo a troca e já aproveito e faço um vídeo aqui pro canal também aí esses retrovisores aqui, eles vieram na moto quando eu comprei ela, eu comprei essa moto de segunda mão e aí eles estavam em perfeito estado, aí foi ficando assim ó inclusive esse lado aqui tá mais embaçado o espelho aí agora eu vou tá tirando esses aqui e vou tá mostrando aí o que eu comprei e aí está a caixa dela, até eu mostrei no começo do vídeo né e eu vou tá utilizando aqui um estilete para tá abrindo a caixa bora abrir ela aqui e tá vendo de perto aí né, como é que é os retrovisores bora lá e a gente tá aqui na caixa aqui ó uma caixona aí agora deixa eu tirar ela aqui dessa caixa maior e vamos abrir aqui essa caixa menor né aí deixa eu ver aqui se fala aqui alguma referência aqui do retrovisor tá aqui, retrovisor similar BMW, retrátil bora abrir aqui né olha o bichão aqui olha o cara que da hora hein olha o bichão aí cara, como é show olha aí pelo que eu olhei aqui os retrovisores estão em perfeito estado não tá com nenhum defeito aí eu olhei aqui dentro da caixa para ver se veio outra coisa mas só veio os retrovisores mesmo poderia vir um adesivo da BMW né não seria a má ideia não aí agora eu vou tá tirando aqui o antigo aqui da bichinha e para fazer a remoção aqui dos retrovisores eu vou tá utilizando aqui uma chave de boca 14mm aí é só afogar aqui ó que aí ele já sai dos dois lados tem umas porquinhas aqui aí é só afogar elas acabei de remover aqui o retrovisor tá aqui ó esses aqui eu vou guardar né quem sabe futuramente eu possa tá tentando arrumar eles que é que eles tão bons só o vidro mesmo que tá variado e a moto minha ela tá vazando gasolina pelo suspiro ó a marca aqui já e a sujeira eu nem lavei essa parte aqui vou ver se eu lavo ele futuramente mas aí eu vou ter que ver se eu consigo arrumar o carburador ou trocar vou botar um novo porque a gasolina já tá barata hein e a minha moto ainda tá cuspindo aqui gasolina aí fica difícil aí ó de novo ó aí tá ruim demais hein a gasolina pra cá tá praticamente 6 e pouco litro aí tirando uma dúvida minha comenta aí de qual cidade você é e fala quanto é que tá a gasolina aí o litro da gasolina aí na sua cidade pra nós ver a base de preços aí de cada cidade beleza e agora vamos pôr aqui o outro retrovisor né ele também aqui a essa porca aqui também é 14 milímetros e aí eu vou pôr aqui a coxa aí daqui a pouco eu mostro aí cara troquei aqui ficou da hora ó eu mesmo achei top aí os retrovisorzão e eles são bem articuláveis ó baixa ó o jeito show de bola cara aí ele é aquele giro 360 ó ele gira não tem se quiser botar assim pra ele virado aí ó ele fica virado cara show de bola gostei ó o abison aí de frente com os retrovisores da BMW F800 como ficou show é cara gostei achei da hora os retrovisores ó e tá aí mais um projetinho aí na bizinha concluída retrovisores da F800 BMW o vídeo não é muito longo é qualquer mudança que eu faço na bizinha qualquer troca de peça eu gravo vídeo pra pôr aqui no canal e esse aí é da troca dos retrovisores e antes de concluir o vídeo eu tô deixando um alô para o meu amigo do canal Francisco Pepin é isso aí tamo junto meu brother é e agora eu tô encerrando o vídeo aqui se você tá aqui pela primeira vez já se inscreve no canal clica no nome inscrever-se embaixo do vídeo não paga nada e você vai ter aí notificações toda vez que eu postar vídeo novo no canal se gostou do vídeo clica no legalzinho aí embaixo isso ajuda demais o canal e é isso aí até o próximo vídeo um abraço e tudo de bom um